Mais de mil pessoas ligadas à cadeia da apicultura vieram de várias regiões do país para ver e conhecer as inovações tecnológicas ligadas ao setor apícola durante a primeira Expo Tecnoapes, feira do setor apícola realizada no Sindicato Rural de Dourados. Momento oportuno para conferir lançamentos, produtos derivados do mel, além de itens e equipamentos ligados ao dia a dia da atividade. Geralmente os apicultores participam de congressos e simpósios, mas sem ter a oportunidade de fechar negócios. Mas agora com a primeira Expo Tecnoapes, a situação é bem diferente. Há um espaço para o contato direto entre produtores e clientes. O idealizador e responsável pela organização da Expo Tecnoapes foi o veterinário Gustavo Bijos, que é também apicultor e microempresário. Segundo ele, o evento é resultado da necessidade do próprio setor em trazer inovação e tecnologia de ponta para os apicultores e ao mesmo tempo fomentar negócios em um espaço aberto ao público. Além de gente de várias regiões do Brasil, a feira também contou com a presença de produtores do Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai. Então surgiu a ideia de fazer não só uma feira, mas também um encontro técnico muito voltado a inovação, tecnologia e novos negócios. Então da demanda do próprio setor e dessa lacuna que outros eventos não conseguem preencher, nós decidimos então realizar com muito sucesso até agora o evento. A organização da Expo Tecnoapes foi planejada em um momento de crise do setor. E um dos grandes desafios, especialmente para os produtores em pequena escala, é a comercialização no mercado interno. Para Gustavo Bijos, a rota bioceânica que vai sair do Mato Grosso do Sul, poderá abrir caminho para ampliar o acesso de exportações, principalmente para o mercado asiático. Olha só a oportunidade que a gente está tendo. E vai passar pelo Mato Grosso do Sul, pela BR-267, que liga o estado de São Paulo até Porto Murtinho, passando pelo Paraguai, pegando esse trecho na Argentina e chegando aos dois portos aqui no Chile para exportarmos. A abelha em comum chamou a atenção durante a Expo Tecnoapes. O ponto verde que a gente vê na tela é uma princesa. Assim é chamada a futura rainha, ainda não fecundada. Esta caixa cheia dessas pequenas criaturas percorreu 1.200 quilômetros de Anápolis, em Goiás, para ser exposta na feira. Foi por meio de um grupo de WhatsApp que o Pedro Alexandre soube que o evento seria realizado em Dourados. E ele não se arrependeu nem um pouco de ter percorrido toda essa distância até aqui para comercializar colmeias e enxames. Andaria 2.000 se fosse preciso. E cada quilômetro está valendo a pena. Porque não tem preço estar aqui lidando com o apicultor, pegando as experiências de cada um e vendo na prática se pode ser melhorado com a nossa genética. E está valendo a pena cada minuto. Este apicultor de Campo Grande costuma viajar para diversas regiões do Brasil com as abelhas dele. E a variedade de aromas e sabores de mel que ele encontra é impressionante. Em uma dessas andanças, ele adquiriu este pote de 130 ml de mel com trufa, engramado no Rio Grande do Sul, por R$ 98,50. Ou seja, quase R$ 1.000 o quilo para trazer para a feira. Eu trouxe este mel para mostrar que é possível agregação de valor. Na crise que a gente vem trabalhando aí com apicultura, com preços baixos do mel. A gente tem que inovar nas coisas, agregar valor ao nosso produto e ter coragem de ir para o mercado e oferecer. Na feira, o Adriano aproveitou para mostrar um teste fácil e rápido para identificar se o mel é falso ou verdadeiro. Observe o que acontece nos dois copos descartáveis. No primeiro, não há nenhuma alteração na cor. Agora veja o que ocorre com o segundo. O apicultor afirma ainda que é um mito essa história de que o mel legítimo não cristaliza. Esse é o teste mais simples que tem. Porque quando você pinga o iodo, o iodo é em contato com o mel falsificado e ele escurece. Então aí você tem a certeza que o mel é falso. Há quase 20 anos, a mestre saboeira Lebotaro trabalha com produtos derivados do mel. Ela veio de São Paulo e trouxe vários cosméticos feitos artesanalmente à base de mel para expor na feira. Com autoridade no assunto, ela explica que o mel pode evitar e também curar várias doenças. A gente tem desde sabonetes, cremes, loções, pomadas cicatrizantes, loções esfoliantes, creme. Tudo à base de mel e própolis. O mel, somente ele já é um alimento sensacional. Sensacional. A gente tem essa falsa ideia de que mel é remédio. Mel não é remédio, mel é alimento. Então como prevenção é fantástico. Quando você junta a canela, a gente tem então um termogênico. E aí a gente realmente consegue a cura de muitas doenças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.